Hoje eu acordei com 40 anos e eu quero agradecer em especial todos os seguidores que me desejaram um feliz aniversário, escreveram seus textões lindos lá no Facebook e também no Instagram, também no WhatsApp, né? Algumas pessoas temem o WhatsApp. Eu ainda não consegui responder todo mundo, mas quero agradecer e aos poucos eu vou lendo e respondendo. Eu não sei se vou conseguir responder todo mundo. Mas o vídeo de hoje é pra falar sobre fazer 40 anos, como eu me sinto com 40 anos. Como diz por aí, quarentei. Realmente as coisas mudam, né? Eu tenho 40 hoje e me sinto de verdade como se eu tivesse 30 anos. Eu gostaria muito de ter 30 com a cabeça de 40 hoje, com as experiências que eu já vivi. Com a maturidade que eu já atingi. E muda muita coisa sim. Pra você que ainda não chegou nos 40 anos, talvez te assuste. 40 anos a sociedade se cobra de tanta coisa que aos 40 anos você precisa cumprir determinados papéis. Mas quando você chega aos 40, você sente que isso é tudo balela. Aos 40 anos, uma mulher sabe o que ela quer da vida dela. Ela sabe quem ela é, ela sabe pra onde ela vai. Em algumas situações que antes me deixariam tão tristes, hoje não faz nenhuma diferença. A Umbanda, claro, ela me ajudou muito. A me conhecer, a fazer a reforma íntima. E eu tenho certeza que eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Eu ainda não tenho filhos, mas eu achava que aos 40 anos eu teria 2, 3 filhos. Eu não tenho filhos. E sou feliz assim. Eu tenho uma história. E uma história que talvez se eu tivesse filhos, eu não teria vivido. Aos 40 anos, uma mulher pouco se importa se ela cumpriu os papéis ditos pela sociedade. A mulher que não decidiu se casar aos 40 anos, ela tá bem resolvida. Ela não se importa que as pessoas vão falar Ué, você é solteirona? Sou bem resolvida. E feliz. A Umbanda ajuda muito, gente. Particularmente, a Umbanda te ajuda a se conhecer. Claro, tem mulheres que aos 40 anos, ela ainda não se conhece. Ela tem muitos medos. Ela ainda se cobra muito. E se cobra porque outras pessoas cobram ela. E às vezes aquilo que a pessoa cobra ela, ela nem estaria tão feliz assim. Mas ela precisa responder a expectativa de outras pessoas. Por isso que eu faço uma comparação. De chegar aos 40 anos e ser um bandista. Porque realmente, muita coisa mudou na minha vida. E dentro desse vídeo, eu quero colocar uma situação ontem, né? Que foi o dia do meu aniversário, dia 2 de outubro. Não se esqueçam que ano que vem eu quero muitas felicitações em todas as redes sociais. Eu não comemorei com ninguém. Eu ganhei um bolo de uma seguidora lá de Caxias, Duque de Caxias. Eu moro em Jacarepaguá. E ela acordou tão cedo. Ela acordou às 6 da manhã. Pegou dois ônibus. E chegou antes de mim no meu estúdio. Pra me entregar um presente. E pequenas coisas, gente, fazem muita diferença. Ela não é umbandista. Ela é seguidora do canal. Simpatizante da Umbanda. E ela me entregou um bolo de Oxum. Eu vou deixar o Instagram dela pra vocês. Porque se vocês realmente precisarem. A Ellen, ela faz bolos personalizados. Ela fez um bolo tão capechado. Com cada detalhezinho tão especial. Que deu pena de cortar o bolo. E ela tem uma profissão dela. Ela começou a fazer por hobby mesmo. E eu acho mais bonito quem começa assim. Porque é o dom. Eu falo isso porque eu sou cabeleireira. E muita gente na crise. No desespero. No aperto. Que é bancar uma de cabeleireira. Pelo dinheiro. Não pelo dom. E eu valorizo muito pessoas que tem o dom. E não foca exclusivamente no dinheiro. Isso faz muita diferença, sim. Eu vou deixar o bolo pra vocês. E vou contar um pouquinho mais dessa história. Eu não consigo parar de filmar e tirar foto desse bolo maravilhoso. Bolo de Oxum. Então, como vocês viram no título desse vídeo. Somente uma pessoa aceitou comer o meu bolo. O presente da Lilica Doces. Um bolo maravilhoso. Realmente gostoso, gente. Eu não sou fã de doces. Vocês sabem disso. Eu já contei isso em alguns vídeos, né? E ele não é tão doce. Tem como você escolher montar o sabor que você quer. O recheio que você quer. E eu comi o bolo praticamente a metade sozinha. E onde eu trabalho, eu ofereci esse bolo pra algumas pessoas que trabalham ali. Eu ofereci pras pessoas da minha família. Ninguém aceitou o bolo. Acreditem. A gente fala tanto sobre intolerância religiosa, né? Que as pessoas acham que intolerância é só você ir lá e tacar fogo num terreiro. Quebrar imagens. É xingar uma pessoa de outra religião. Mas intolerância também é você negar um bolo. Simplesmente porque tá com um desenho de Oxum. Esse bolo lindo. Se fosse o Pato Donald, se fosse um bolo, sei lá, do Chaves. Qualquer outro desenho, as pessoas comeriam. Mas tinha um desenho de Oxum. E a única pessoa que aceitou esse bolo foi a manicure, né? A minha manicure é a Patrícia. Que eu tenho certeza que ela vai comentar aqui, que ela falou que vai comentar aqui. Porque ela foi a única que aceitou. Eu já deixei duas fatias pra ela lá. Então, foi um momento especial. Eu tô trazendo esse vídeo porque chegar aos 40 anos é você realmente cagar pras pessoas. Desculpa o termo. Eu ri. Eu ri porque as pessoas me ignoraram. Não quiseram comer o bolo. Eu joguei no grupo e ninguém me respondeu. De família mesmo. E as pessoas que eu ofereci diretamente, ali próximo aonde eu trabalho, ninguém aceitou. Por causa da Oxum. E é muito interessante isso porque foi um momento especial. Embora as pessoas tenham negado, eu parti o bolo sentindo a energia de Oxum ali comigo. Eu parti o bolo sozinha, cantando o ponto de Oxum. Ai, gente, eu me emociono. Eu me emociono porque foi a Oxum quem me trouxe pra Umbanda. Eu amo aquela história da cachoeira, sabe? Que eu pedi uma prova que ela estava ali comigo. Eu queria saber se ela era a rainha da cachoeira. E ela, com todo o seu amor, ela apareceu numa foto. Eu senti a energia dela muito ali presente, sem saber que ela era minha mãe de cabeça. Então, foi tão bom. Eu passei o meu aniversário com a Oxum. Assim como eu senti a energia dela ontem partindo o bolo, cantando o ponto, eu tô sentindo a energia dela aqui agora. E ninguém sabe. A alegria que é. O conforto. O amor. Eu vou ficar toda borrocada porque eu tô maquiada pra trabalhar. Mas, eu queria compartilhar com vocês que ainda vivemos numa sociedade com muita intolerância. Infelizmente, eu tenho que dizer que todas as pessoas que negaram o meu bolo são evangélicas. É chato, né? Ter que tocar em outra religião. Eu não sendo mais dessa religião. Mas, esse discurso de que a igreja não prega a intolerância, ela prega sim porque as pessoas praticam a intolerância no dia a dia. É um novo ciclo. É um novo recomeço. Eu amo fazer aniversários. Mas, eu não gosto muito de pessoas, de festas. Eu não faço questão de festa. Quem sabe a partir do 41, né? Eu consiga fazer uma festa. Mas, foi um momento eu e os meus guias. E é isso que eu queria deixar pra vocês. A mensagem que eu queria deixar pra vocês. Não se envergonhem da Umbanda. Não se envergonhem do seu sagrado. Aquilo que te faz feliz. São eles que te protegem. São eles que estão com vocês na hora que vocês mais precisam. Eu penso assim... Naquele momento da cachoeira, eu duvidei da Oxum. Eu falei, se é que você existe mesmo. Eu falei, você. Eu queria uma prova. E ela foi tão amorosa comigo. Ela poderia me punir se ela fosse... Sei lá, como dizem por aí. Justiceira. Sei lá. Qualquer coisa. Ela foi amorosa comigo. Então, ame o seu sagrado. Não tenha vergonha. Siga aquilo que você crê. E... Siga feliz. Eu sempre estarei aqui com vocês. Compartilhando um pouquinho da minha trajetória na Umbanda. Eu tenho muito prazer. Porque eu faço isso de coração. E... Os poucos recados que eu consegui ler. Foram de pessoas dizendo que sentem essa verdade nas minhas palavras. Eu não uso máscaras. Eu não tenho muito... Muita tecnologia pra gravar vídeo pra vocês. Mas eu tenho verdade. Essa é a diferença. Agora eu vou cortar um pedacinho do bolo. Olha aqui como é que tá o bolo. Tá aqui, ó. Eu vou comer só mais um pouquinho. E vou dedicar pra vocês. Ai, caiu agora meu tripé, gente. Eu sinto muito. Mas... Esse é um bandista é bom demais. Muito obrigada a todos vocês. Todos os seguidores. Carinho de todos vocês. Eu tô toda borrada. Mas olha aqui, ó. Só um pedacinho do bolo pra vocês. Esse aqui é de cenoura, chocolate e pasta de amendoim. Um grande beijo. Um grande beijo. Axé. Saravambanda. A gente se vê no próximo vídeo. E... Podem pedir o bolo da Lilica Doces, tá? Porque, ó. Nota minha. A gente se vê no próximo vídeo. Fui. Tá, tá. Meu nome é Jéssica. Sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu te sigo desde o começo. Desde quando você falava que era evangélica. Te adoro. Continue assim. Se arrasa sempre. Beijo. Beijo.